Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? De um pouco movimentado no universo Atlético Paranaense, né? A Coreia do Norte do futebol brasileiro vem vivendo momentos de calmaria, algo que vem sendo raro nessa temporada. Esses momentos de calmaria permitem a gente ir pro lado tático, analisar alguns detalhes do time, sabe? Então, é aquela velha história. De um limão, você faz uma limonada. É até bom que o Atlético viva um momento de calmaria. Esse elenco já vivenciou momentos de turbulência muito grandes ao longo da temporada. Então, é hora de botar as coisas no lugar, viver esses momentos pra o time poder respirar na temporada, conseguir reagir na temporada, conseguir engrenar de vez em 2022, sabe? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, todo esse ritual que ajuda demais a gente, sabe? Mandar um salve pros nossos patrocinadores, Revolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, sabe? Os caras tão de loja nova atendendo o Paraná inteiro. Daqui a pouco é o Brasil inteiro, hein, irmão? Daqui a pouco vocês vão ver uma Revolução Pisos em cada esquina. A academia que fica no bairro Água Verde, vocês já tão cansados de saber que tem o melhor tatame de Curitiba, os melhores equipamentos de musculação, tem projeto social, cara. United Gym é uma academia completa e, obviamente, é KTO que ajuda a gente demais. E você tem, no seu primeiro depósito, a oportunidade de ganhar 20% utilizando o código do canal, então não perde essa oportunidade, beleza? Então, beleza. O que a gente vai falar em questões táticas hoje? Vão sair alguns vídeos táticos, né? A gente tá preparando uma série de conteúdos muito legal, mas a gente vai falar de um desequilíbrio, talvez? Porque a gente constantemente vê um lado esquerdo do Atlético mais forte que um lado direito. Era algo que acontecia muito, por exemplo, em 2019, 2018 ali, quando você tinha um Lodge como uma flecha, em alguns momentos jogando com o Serena, em alguns momentos jogando com o Rony, e o lado direito brou-brou já numa rotação um pouquinho mais baixa. Então, eu acho que no lado esquerdo do Atlético você tem muita força com o Vitinho, com o Abner, dois jogadores que se entendem maravilhosamente bem, e no lado direito você ainda tem essa indefinição no lado na lateral, né? Pra fazer essa dupla com o Canóbio e minimamente igualar. Então, o lado esquerdo hoje é o lado mais forte, se você for ver os mapas de calor, os mapas de ação de todos os jogos do Atlético na temporada, vocês vão entender como esse lado, ele é realmente o maior e melhor assim que o Atlético costuma explorar pra tentar chegar até o adversário. Eu peguei os últimos 10 jogos do Atlético e fiz uma pesquisa. Nesses últimos 10 jogos, quais foram os jogadores que mais tocaram na bola em cada um deles, né? Contra o Tocantinópolis agora, o jogador que mais tocou na bola, Nico Hernandes, zagueiro pelo lado esquerdo. Contra o Ceará, Abner Vinícius, lateral esquerdo. Contra o The Strongest foi o Eric, que jogou pelo lado direito, né? O Eric atuando como lateral por ali. América Mineiro, Pedro Henrique, zagueiro pela esquerda. Libertar e Flamengo, Abner, lateral esquerdo. Contra o Tocantinópolis, Lucas Fasson, zagueiro pela esquerda. Atlético Mineiro, Abner, lateral esquerdo. The Strongest, Matheus Felipe e São Paulo, Lucas Halter, jogadores que atuaram pelo lado direito. E olha que não é coincidência, tá? Olha que não é coincidência. As derrotas mais dolorosas nesses últimos 10 jogos, São Paulo e The Strongest, 4x0 para o São Paulo e 5x0 para o The Strongest, a gente não teve esse lado esquerdo sendo mais acionado, ou pelo menos com o jogador que mais toca na bola, sabe? E um detalhe importante também para a gente ver como o Abner, ele é relevante, como o Abner, ele condiciona o jogo. Dos últimos 10 jogos, 4, o Abner foi o jogador que mais tocou na bola. E alguns, ele não jogou, como foi o caso contra o América Mineiro. Ele jogou contra o América Mineiro? Acho que não jogou contra o América Mineiro, não. Ele entra no segundo tempo. e, enfim, contra o Tocantinópolis, ele sai mais rápido, sabe? Então, é aquela velha história. A maioria que jogadores do sistema defensivo, na real, todos jogadores do sistema defensivo. E vai entrar numa questão que a gente bate muito na tecla, né? Jogada que começa bem, ela tende a terminar bem. Ela tem essa tendência. Então, é muito importante você trabalhar para você ter essa saída de bola com coesão, com coerência, sabe? Não adianta você sair com a bola de qualquer maneira, porque a bola vai chegar no seu ataque de uma maneira extremamente desorganizada e eu acho que você não busca isso, né? Você busca com que essa bola ela chegue de maneira mais bem trabalhada possível. E a saída de bola boa do Águia, né? A saída de bola boa do Nico, do Fasson e até mesmo do Pedro Henrique que atuando pela esquerda, ele vem melhorando os seus números. O Pedro Henrique é o zagueiro que mais acerta bolas longas no campeonato, é o jogador que mais acerta bolas longas no campeonato. você acaba condicionando a utilizar mais o lado esquerdo, sabe? Além da qualidade dos jogadores que atuam por ali. O Pedro Henrique, o Abner, que é um cara que faz essa saída de bola muito boa, e os pontos Coedio e Vitinho. Depois do jogo contra o Tocantinópolis, muita gente falou, né? Pô, olha como Coedio e Abner estão se entendendo bem. Coedio e Abner se ativaram a todo momento e já tem essa interação com o Vitinho, o Vitinho e Abner desde o processo ali com o Antônio Oliveira na temporada passada. Era uma dupla que se procurava muito ao longo do jogo. Agora a gente vai ver alguns lances que mostram como essa saída bem organizada do Atlético, sempre pelo lado esquerdo, ela qualifica as chances de gol criada, ela qualifica a capacidade de chegar ao gol. Aqui a gente vê o Bento saindo curto com o Pedro Henrique, sabe? Então, começa desde o Bento. A partir do momento que o goleiro procura mais um lado do que o outro, você já deixa isso muito claro, sabe? Pedro Henrique procura o Abner. Jogo curto aqui. O Atlético ainda está em superioridade numérica. Ainda foi no Ceará que tentou incomodar a nossa saída de bola. Mas você vê aqui o Atlético fazendo essa bola e chegar no Abner. É uma tentativa. Afinal, o Abner é um cara que tem essa qualidade de passe. O Abner, quando o Richard aparece aqui para pressionar ele, já busca essa bola longa. Só que o Abner ele não busca uma bola para o centro. Essa que é a grande questão e eu tenho certeza que é algo treinado. Se buscasse a bola para o centro, onde você tem mais jogadores, mais zona de disputa, eu não sei se essa bola ela chegaria em boas condições. O Abner, ele joga essa bola paralelamente à linha para o Vitinho correr e ele já ativa o Vitinho no 1 contra 1, sabe? Se ele jogasse aqui para o meio, seria uma zona de disputa. O Vitinho poderia estar disputando com 1, com 2. Aqui é o Vitinho e o Gabriel Lacerda na perseguição. Então mostra como o Abner, ele conseguiu botar desde lá de trás, evitando que a bola passasse pelo volante, passasse pelo meio para enxergar o ponta. Ele já conseguiu botar nessa ligação direta o ponta nesse 1 contra 1. E o Vitinho, ele é muito bom nesse 1 contra 1, encarar o zagueiro de frente e parte para cima é algo que o Vitinho ele faz bem demais, sabe? Ele olhou no olho do zagueiro e falou meu filho, se prepare que eu vou lhe usar. E cara, assim, Vitinho faz o que ele faz de melhor, trouxe para dentro, buscou a finalização, o goleiro pegou no cantinho, sabe? Então uma jogada que ela foi pensada desde o início, sabe? É uma jogada trabalhada. Muitos falam ah, o Atlético não tem jogada trabalhada. Desde o tiro de meta do Bento, essa jogada já foi algo que era a intenção dos jogadores, né? É algo muito importante a gente sempre ver, a intenção do jogador, a intenção do treinador e a jogada começando de trás de maneira muito legal. Agora, a gente vai ver o lance do pênalti contra o Flamengo, assim. Olha, detalhe, o Atlético no campo ofensivo com a maioria dos seus jogadores, o Isla sobe para pressionar aqui o Vitinho enquanto você tem aqui esse volante que eu confesso que eu não consigo reconhecer atrás do Terence. cara, não sei se é volante, não sei se é zagueiro, enfim, esse jogador aqui do Flamengo atrás do Terence, mas o Isla sobe para pressionar o Vitinho. Vitinho acha o Abner por dentro e o Abner, ele também está sendo pressionado. O time do Flamengo entendeu essa qualidade por dentro do Abner e o Abner abre com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele poderia ir por dois caminhos, ele poderia girar o jogo e trabalhar essa bola no lado direito que você vê aqui que tem dois jogadores livres, o Matheus Felipe e o Arei Ruelo. Mas o Pedro Henrique, ele tentou dar o famoso passe de coragem. Como eu falei, é o jogador que mais acerta a bola longa no campeonato brasileiro e fez o lançamento, sabe? No lançamento, ele encontra, o Cirino encontra espaço entre Arão e Isla. Lembra o Isla que estava aberto aqui marcando o Vitinho? Então o Atlético recuou para atrair o Flamengo e gerou espaço e aproveitou, sabe? Então assim, essas jogadas que começam de trás, muita gente ainda tem um certo preconceito pô, vai dar o passe para trás, vai atrasar o jogo. Em alguns momentos realmente atrasa, sabe? Mas quando você tem um lado de construção tão importante quanto tem esse time do Atlético, sabe? Eu acho legal você explorar esse cenário. Lembrando, eu ia até pegar um lance do gol do Atlético contra o The Strong, o gol da nossa única vitória no Libertadores, que também é uma construção que passa pelo Abner, o Canobio sai da direita para encostar, abre o lance com o Vitinho, o Vitinho acaba sofrendo pênalti. Então assim, ele é o lado de mais capacidade de chegar ao gol adversário, é o lado de mais capacidade de construção, o próprio Carilli chegou a falar isso, nosso lado direito é mais agudo, nosso lado esquerdo é mais construtor, sabe? A gente tem melhores opções por aquele lado. Me explica, jogada que começa bem e tende a terminar bem. Nosso lado direito não tem uma saída tão boa de jogo, até pela característica do Matheus Felipe e tudo mais, é um zagueiro mais duro, sabe? É um zagueiro que ainda não tem esse passe tão apurado ou a indefinição no lado direito, até com laterais mais grossos tecnicamente, O Rehuela não é um primor técnico, o Eric não é um primor técnico, então acaba estourando sempre para esse lado esquerdo que é buscado desde o Bento, isso ficou claro. Então, jogada que começa bem tende a terminar bem e essa construção saindo de trás nesse lado esquerdo vem ajudando demais e a gente construiu lá na frente. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis! E detalhe, para vocês entenderem como o Abelera é importante. Forte abraço, valeu! Tchau! Tchau!